Oi gente, Vânia passando no canal trazendo mais uma receita pra vocês maravilhosa, uma amêndoa do nosso canal, o nome dela é Val Souza, ela sempre fazendo receitas e fez umas modificações na receita e me mandou. Olha isso, vou usar uma barrinha do azul da IP, tá bom? Vou estar usando o de coco, sabão em pó, mas vocês podem usar o azul que vocês tiverem, gente, qualquer sabão em pó, sendo 200 gramas, qualquer cor, tá bom? E marca, viu meus amores? E vou misturar aqui, meus amores, a nossa barrinha de sabão. Para os dois, vou despejar aqui dois litros de água fria. A amônia vai entrar aqui duas tampas para conservar essa receita e vai entrar agora. Assim que ficar bem molinho, meus amores, eu volto com vocês. Gente, voltando aqui com a nossa receita, olha isso, o nosso sabão já tá bem molinho, olha isso. Eu vou acrescentar agora, meus amores, duas colheres de sopa de bicarbonato. E vai entrar um detergente, vou usar o detergente aqui, o cristal da Limpol, perfeito. Agora vamos usar o nosso mixer e o batedor da batedeira, viu meus amores? Não tendo, pode bater com o batedor da batedeira que dá também. Vou bater mais um pouquinho, que até não ficar gruminho nenhum e já volto com vocês, tá bom? Só desvoltando aqui, ó, o tanto que tá grosso, eu vou acrescentar mais um litro de água fria aqui. Pronto, agora vai ficar mais leve. Eu vou virar logo na bacia, eu vou tá pegando a bacia, porque aí os gruminhos vão embora com o restante da água. Só um minuto. Pronto, meus amores, a bacia já tá aqui, são dois litros de água, vamos virar. Agora vamos bater mais um pouco, o que você tá aqui. Olha isso agora, meus amores, até não ficar resquício de gruminho nenhum, tá bom? Ou mais um pouco, o que informa vocês? Eu fiquei batendo cinco minutos aqui, mas até ficar liso, sem gruminho nenhum, tá bom? Só um minutinho. Vocês estão desvoltando aqui, bati cerca de cinco minutos, olha como que tá. Agora a gente vai deixar no descanso por uma noite, viu? Porque ele vai pegar grossuras aqui. E no outro dia é que a gente retira a baba dele totalmente, tá bom? Vou deixar o descanso de uma noite e volto com vocês. E gente, voltando aqui com a nossa receita, como falei pra vocês, olha isso. Passou a noite e ele voltou no formato de base. Nesse momento a gente vai acrescentar outro detergente. Vamos remover essa baba toda, zerar com ela, pra ficar aquele cabão... Ai, 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 o sabão cremoso, sem baba. Mas enrolou a limpa, gente. Olha isso. Afina de uma forma, o segredo, meus amores, pra ele ficar sem baba é bater bem. Bateu bastante aqui, zerou essa baba toda, tá bom? Vou bater mais um pouquinho pra gente finalizar ele. Só um minutinho. Oi, gente, olha aqui, terminei de bater, como falei pra vocês. Aqui o corante azul turquesa do site MVM. Perfeito, meus amores. Agora eu vou tá pegando as garrafinhas aqui pra gente colocar ele, tá bom? Só um minutinho. Oi, gente, voltando aqui. Olha isso, nossas petzinhas. Gente, muito bem esterilizadas, não? Oi, gente, voltando aqui, olha isso. Terminei de engarrafar. Aqui quase... Aqui é cinco litros. Gente, essa garrafa aqui é de dois litros e meio. Ela tá bem grandona. Quase seis litros e meio, porque conta com os ingredientes também, viu? Detergente, olha aqui. Vamos colocar uma água aqui. Pouquinho, mas dá pra lá, mano, nem muito de roupa, ó. Aqui já tava passando uma peça de roupa. Vou colocar aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá muito like no vídeo e vão tá deixando agradecimentos a nossa membro, Balsonza, pela receitinha aí. No mais, fiquem com Deus.